E para você que ainda não conhece os relógios da San Germán, eu tenho certeza que eles vão te surpreender. Somos uma marca brasileira de relógios minimalistas. Aqueles relógios perfeitos para todas as ocasiões, com uma qualidade excepcional e com um valor mega acessível. No site da San Germán você encontra mais de 50 opções de modelos dos nossos relógios. Acesse e vem garantir o seu.